As outras estão tudo copiando, Jesus. É, deixa eu falar aqui pra vocês aqui agora. É, né? Deixa eu falar pra vocês agora das lojas Imperador. Hoje é sexta-feira, barateira. Hoje é sexta-feira, barateira das lojas. As mais barateiras do... No clima da... Vai, Guguinha. Vai, Guguinha. Jogo de cama, casal. Vai, Guguinha. É três peças. Tá contando, meu filho? Três peças, linha arco-íris. Dezessete e noventa. Dezessete e noventa. Jogo de cama, casal. Três peças. Dezessete e noventa. Né? Lembra, lembra? É, é, é. Aqui, ó. Capa para sofá, dois e três lugares. Capa para sofá, dois e três lugares. O sofá sujou. A piola caiu, quase incendiou. Esgalçou. O fio soltou. O menino puxou e o rasgão chegou. Não precisa trocar o sofá. É só botar a capa. Com várias tonalidades, dois e três lugares. Você vai encontrar lá nas lojas Imperador, 43 e noventa, hoje, sexta-feira. Jogo de cama. E é. Capa para cadeira em malha. Olha, pra que trocar, né? Porque tem cadeira conveniente. Subiu, sujou. Aí mandou limpar. Aí o fio, né? Na cadeira. É só botar a capa. Olha. Capa para cadeira em malha. Tem várias cores, mudeiros, tamanho. Olha, você vai encontrar dezoito e noventa. É melhor uma capa dessa dezoito e noventa que é mandar ajeitar a cadeira todinha, né? Aqui, ó. Vai lá. Dezoito e noventa. É. Toalha plástica térmica para botar na mesa. Essa daqui é de quatro cadeiras. Quatro lugares. Você vai encontrar aquela toalha térmica. Cadê a mais bonita aqui? Que praguinha não? Aqui, ó. Mais bonita é essa daqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Você vai encontrar apenas por quinze e cinquenta. Segura aí, praguinha. Eita, molesta. Desculpa, praguinha. Tecido. Tecido tricoline. Tecido tricoline. Puro algodão. Olha. Puro algodão. Cem por cento algodão. Estampado. De várias estampas. Catorze e noventa. Catorze e noventa. Catorze e noventa. Quer encontrar tudo isso e muito mais? Procura as lojas Imperador. As mais barateiras do Nordeste. Partizão Lando e Lucena. Enfrenta a Lagoa. Enfrenta a Lagoa. Enfrenta a Lagoa. Procura o meu gerente. Alisson. Chega lá e pede um desconto. Tu chega lá e diz. Ô Alisson. Alisson. Lá perreiro. Ô Alisson. Nas nossas desimperador. Hoje o Temer ali.